Muito digno, diretor da Sociedade Danilo, responsável direto por esse extraordinário evento social, cultural e fílico. A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 O que tem como espelho sociocultural A nossa filarmônica 19 de março E dando continuidade a nossa apresentação Teremos agora O dobrado de Emílio Alves Entitulado Almozinho Solista Jairo Pinho Bombardino Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti